Uma carreta com cerca de 700 caixas de cigarros contrabandeados foi apreendida em Cascavel pela Polícia Rodoviária Federal ontem à noite. A equipe desconfiou do veículo e o motorista não respeitou a ordem de abordagem. Foram 5 quilômetros de acompanhamento pela rodovia BR-277, quando perto da Ferroeste o motorista abandonou o veículo e fugiu. De acordo com a PRF, considerando que cada caixa é avaliada em 160 dólares, a carga vale mais de 500 mil reais. A quantidade exata ainda será apurada. A carreta estava com placas paraguaias e falsas.